E vem chegando a China, vai aqui, cabra o tenente, moçada, vou dançar Segue o bar, Gaitê E essa aqui vou oferecer pro soldoso e vou dar machado Que não se encontra mais com a gente, ó Trabalho a semana inteira, uma tchanca que arrumei Pra depois gastar na vaga, tudo que eu adecadei Mas não importa quanto gasta, eu sou feliz e na semana que vem Mas fui de novo e é o fim Sou meio louco pra gastar e beber um pouco e ninguém vai me segurar Não quero trago negra, se você me deram, pego atrás e faço o dinheiro de chorar Sou meio louco pra gastar e beber um pouco e ninguém vai me segurar Não quero trago negra, se você me deram, pego atrás e faço o dinheiro de chorar Não chora, minha China, venha, não chora Não chora, minha China, venha, não chora E com a sua cabeça no meu ombro e esse barulho te consola Não chora, minha China, venha, não chora Não me desculpe se eu desculpe com as minhas esporas Não chora, minha China, venha, não chora E com a sua cabeça no meu ombro e esse barulho te consola Não chora, minha China, venha, não chora É, é o tempo, eu não chora E com a sua cabeça no meu ombro e esse barulho te consola E com a sua cabeça no meu ombro e esse barulho te consola Não chora, minha China, venha, não chora Não chora, minha China, venha, não chora Não me desculpe com as minhas esporas Foi criar meu chupro e não sei fazer carinho Se pegar de pé trocado, eu boto o fogo no ninho Eu já vi um chupro em três dias Só pra apagar o seu rastro E se a China pôr embora Eu passo o meu caralhaço Sou meio louco, apagar, sem medo Porque ninguém vai me segurar Não quero trago de graça Se meu terno vai matar Se passa o chinelo, chora Sou meio louco, apagar, sem medo Porque ninguém vai me segurar Não quero trago de graça Se meu terno vai matar Se passa o chinelo, chora Como é que ele me diz aí? Não chora, minha China, não chora Ele me desculpe se eu desculpe Com as piadas fora Não chora, minha China, não chora Não chora, me coça a cabeça no meu ombro E esse bagulho te consola Não chora, minha China, não chora Eu me desculpe se eu desculpe Com as piadas fora Não chora, minha China, não chora E coça a cabeça no meu ombro E esse bagulho te consola Não chora, minha China, não chora Porque tu chora Não chora, minha China, não chora Não chora, minha China, não chora Eu me desculpe se eu desculpe Não chora, minha China, não chora E agora pra descansar um pouquinho